Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou preparar uma receitinha com salsicha, é muito fácil de fazer e fica uma delícia. Eu coloquei aqui meio quilo de salsicha numa panela com água e vou deixar ferver uns 5 minutos pra poder tirar um pouco desse corante que tem nela, tá bom? 5 minutinhos já é o suficiente. Ó gente, já ferveu 5 minutos, ó, olha a cor da água, gente. Agora eu vou escorrer pra mim tá mostrando o passo a passo pra vocês. Ó, eu vou colocar aqui numa panela pra começar 100 gramas de bacon picadinho, eu já compro esse bacon assim picadinho, só pra dar um defumado na receita, dar um sabor. Vou deixar ele fritando aqui no foguinho baixo pra soltar a gordura e eu vou usar a própria gordura do bacon, tá bom? No foguinho bem baixinho pra não queimar. Ó, enquanto o bacon tá lá fritando eu vou cortar a salsicha. Ó, eu vou cortar assim em rodelinhas. Ó, já terminei de cortar. Agora eu vou colocar lá na panela junto com o bacon. Olha gente, a gordura que soltou. Ó, já dá pra aproveitar. Vou colocar aqui a salsicha já cortadinha. Vou adicionar um fiozinho de azeite, que eu coloquei pouquinho o bacon. E aí eu vou deixar fritando aqui essa salsicha junto com o bacon. E aí eu vou criando sabores, tá? Vou deixar fritando aqui e aí depois eu vou colocar os outros ingredientes. Enquanto isso eu vou cortar os temperos. No fogo bem baixinho, tá? Ó, eu vou cortar a cebola que eu vou colocar lá. Tô usando uma cebola. Cortar bem pequenininha. Ó, terminei de cortar e já vou colocar lá dentro da panela também. Ó, tá fritinho. Vou colocar a cebola. Três dentes de alho. Eu vou deixar refogar aqui. A cebola, o alho junto com a salsicha e o bacon. No fogo baixinho, que aí eu vou cortando os temperos. Ó, eu vou usar um tomate e meio pimentão. Vou cortar aqui o tomate em cubinhos. Vou usar só meio pimentão pra não roubar o sabor, né? Da receita, porque pimentão é bem forte. Tô finalizando o tomate. E agora eu vou já cortar a metade do pimentão. Ó, terminei de cortar. Vou colocar aqui. Vou reservar o tempero. E aí, gente, eu vou usar uma cenoura também. Eu já descasquei ela. Tirei um machucadinho que tinha nela. Ó, que eu vou colocar também na receita. Vou usar também duas batatas. Ó, duas batatas. Vou cortar elas em cubinhos também. Ó, finalizando aqui a batata. Agora eu vou colocar tudo na panela. Ó, já dei uma douradinha no alho, na cebola. Eu deixei no fogo bem baixinho. Enquanto isso, eu vou cortando tomate, pimentão, batata. Vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino, a gosto. Um pouquinho de cominho, a gosto. Um pouco de chimichurri. Aqui eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa rasa. Mas os temperos, gente, é a gosto. E açafrão. Pra dar aquela cor bem bonita. E o sabor também. Açafrão, gente, faz muito bem pra saúde, tá? Ele é anti-inflamatório. Vou colocar agora aqui o tomate e o pimentão. A batata e a cenoura. E vou deixar dando uma refogada aqui. Uns três minutinhos refogando, tá? Lembrando, gente, que os temperos são a gosto. Vocês usam aí o tempero que tiver. E eu vou deixar também os ingredientes aqui embaixo na descrição, tá? Ó, vou deixar refogar uns três minutinhos. Pro tomate dar uma murchadinha, o pimentão. Só vai deixar mais saborosa essa receita. Ó, já refogou. E o cheiro tá uma delícia. Aí agora eu vou adicionar uma xícara de arroz. Um arroz lavado. Sal a gosto. Vou misturar. Olha, pessoal, que colorido. Tá lindo. Agora eu vou adicionar água até cobrir. Minha água tá quente. Eu já deixo a água já esquentando. Vou dar uma mexidinha. Vou colocar mais um pouquinho. Até cobrir. Vou provar aqui se tá bom o caldo. Hum! Delícia o tempero. Ó, vou deixar a tampa assim um pouquinho destampada. Pra poder secar. E quando secar, eu vou mostrar o que eu vou fazer. Ó, gente, enquanto tá lá cozinhando, eu coloquei aqui, ó, um pouquinho de bacon que eu separei. E uma salsicha cortadinha, que eu também separei. Vou dar uma douradinha. Vou deixar fritar aqui o bacon e a salsicha dourar, que eu vou colocar por cima. Ó, tá fritando. Já vou virando. Pra dourar dos dois lados. Ó, já tá fritinho o bacon. Ó, a salsicha também. Eu coloquei um fiozinho de azeite, tá? Na frigideira. Ó, tá prontinho. Ó, pessoal, o arroz também já secou. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, tá bem sequinho, ó. Agora eu vou colocar um cheiro verde. Ó, vou cortar aqui, ó, cebolinha verde e um pouquinho de coentro. Mas quem não gosta de coentro, coloca salsinha, tá? Eu gosto muito de coentro. Ó, vou cortar aqui rapidinho pra colocar lá. Ó, eu vou apertando, vou puxando com os dedos e vou cortando. Ó, agora eu já vou colocar lá na panela também. Ó, vou colocar aqui. E vou adicionar também, gente, um pouquinho de ervilha. Meia xícara de ervilha. Eu vou mexer agora com o garfo, tá? Que aí já vai soltando também. O arroz vai ficar bem soltinho. Porque se mexer com a colher, vai amassar. Eu não quero amassar nada, nem batata, nada. Quero só soltar mesmo e misturar. O cheiro verde e a ervilha. Olha, gente, que delícia. Que maravilha. Vou finalizar agora com o cheiro verde. Um pouquinho que eu separei. A ervilha. Eu vou deixar dentro da panela mesmo, mas pode colocar na travessa. Né? Quem achar melhor. Que isso aqui não vai sobrar nada, gente. Não vai sobrar nada. Fica muito bom. Agora eu vou finalizar também com aquela salsicha que eu fritei. E o bacon. Só pra dar uma decorada. Isso aqui é opcional, tá, gente? É bem opcional mesmo. Agora o bacon. Ó, e tá prontinho. Prontinho, gente. Muito bom. Ó, pessoal, o resultado final, ó. Coloquei aqui pra mostrar melhor pra vocês. Olha que delícia, gente. Só preparar aquele feijãozinho. Ou nem precisa. Só fazer uma saladinha. Já fica uma delícia. Muito bom. Bem nutritivo. Delicioso. Ó, preparei meu pratinho. Tá quente. Ó, ó como o arroz fica soltinho, gente. Ó, vou provar. Gente, muito saboroso. Uma delícia. Muito bom mesmo. Quem quiser pode preparar um feijãozinho. Uma saladinha. E pronto. Um prato delicioso. Faz aí que vocês vão gostar, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, gente, deixa o like. Compartilha pra outras pessoas tá conhecendo o meu canal, tá bom? E se inscreve aqui também. Ativa o sininho pra tá recebendo todas as notificações. Beijos pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.